Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar o offset aqui no SketchUp ou Equidistância também, como é bem conhecida. É esta ferramenta aqui, Equidistância. Eu fiz aqui um desenho orgânico, um quadrado ou retângulo e aqui um círculo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar na ferramenta. Não está aparecendo a ferramenta, o que eu faço? Vou lá em visualizar, barra de ferramentas. Você vai procurar primeiros passos aqui. Primeiros passos, essa ferramenta vem agregada. Então vamos lá. Clico sobre ela, vou clicar na borda, pode ser em qualquer borda, vou pegar o círculo aqui e aí eu vou jogar ela para uma determinada direção, para dentro. Então eu vou jogar para dentro e olha aqui embaixo onde está escrito Distância, bem aqui nessa parte, aqui você pode simplesmente colocar a distância. Por exemplo, 0,5, dá um Enter. Olha só. Posso clicar nela aqui novamente. Posso colocar uma medida aleatória, como também eu posso jogar para fora, colocar uma medida que eu quiser. Só tomem cuidado com relação a desenhos orgânicos, que às vezes você vai tentar criar mais e ela pode começar a deformar aí. Então só tomem cuidado com relação a esses casos. Agora você pode ter uma percepção que cada face dessa daqui é uma região separada. Olha só, você consegue trabalhar separadamente. Se ficou alguma dúvida, já deixem nos comentários. Não deixem de se inscrever e curtir. Fica aqui meu forte abraço e até breve.